Olá, sou o Rodrigo, diretor da Arsena Escapim e a Construtor União. Estamos aqui hoje com o padre Dalmiro, fazendo a obra aqui da restauração da igreja de São Sebastião. Bom dia, padre. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Tudo ótimo, padre. A gente gostaria de saber, padre, como que está sendo a execução do restauro da paróquia? O restauro é diferente de uma reforma porque exige um cuidado técnico muito mais aprofundado, tempo e pesquisa também. Então, durante esse tempo de três anos de obra, foi feito tanto o restauro quanto um pouco do resgate da história e do processo de construção da nossa matriz. Você indicaria a empresa Arsena Escapim e União, o pessoal, novos restauros ou novas reformas? Com certeza. Com certeza eu acho que a empresa tem cumprido aí com o seu papel, né, de um trabalho complexo, exigente e que exige muita parceria, né, tanto do quem contrata, o contratante e o contratado. Então, o restauro, ele tem todas essas funções aí que a empresa tem cumprido com o exigido do restauro. Eu gostaria também de estar aqui ajudando o padre, que ele está fazendo uma campanha também para a gente poder terminar fazendo uma arrecadação, né, padre? É, nós temos aí, nós tínhamos o valor já estimado, mas devido à pandemia, todo esse valor foi usado, né, então temos feito aí algumas ações para poder terminar. Como vocês veem, já estamos na parte final da obra, uma parte que é muito mais exigente também devido ao número de detalhes e que deve ser preservado para manter a originalidade da obra. E se você quiser ajudar, é só entrar em contato conosco, aqui na paróquia, na secretaria ou comigo mesmo, e aí você vai fazendo parte dessa história que nós estamos aí restaurando na nossa cidade. Se você tiver interesse, tanto em ajudar a igreja ou também entrar em contato com a gente, o telefone vai estar logo abaixo aí, sinta-se à vontade. Construtor União, você sonha, nós realizamos.